Salve o Racional Superior Alex, qual é o sentimento que motiva você a doar o livro? Ou seja, a partir de quando você sentiu que a doação seria algo sério na sua vida e para a salvação da humanidade no projeto do Racional Superior, que é a racionalização dos povos? O que eu quero saber é o seguinte, você se baseia no livro para doar livros? Ou é simplesmente algo que vem na tua cabeça? Primeiramente, a gente se encontra num estado em que a gente fica exposto a todo tipo de sofrimento. Físico, moral, financeiro. Então, ninguém quer ficar sofrendo. Aí, quando você se depara com o livro de cultura racional, você vê todas as respostas que você precisa e necessita para se embargar nesse sofrimento, e principalmente a morte. Você sentindo isso, sentindo a mágica e a lógica desse conhecimento, porque só através do estudo você vai chegar nessa posição, desse sentimento, dessa sensibilidade. É que você não quer ver o seu próximo enquadrado dentro do que você passava quando você não se conhecia. Então, você automaticamente já sente que tem que levar esse conhecimento ao próximo o mais rápido possível. Porque já tem gente aí pedindo, pelo amor de Deus, o que fazer para me encontrar a solução para esse, aquele problema de ente querido. Seja lá o que for, se a pessoa assiste televisão, se a pessoa escuta rádio, vê que está uma inflamação tremenda no mundo, sobre todos os aspectos, físico, moral, financeiro. Então, vai sentir essa necessidade, principalmente quando se estuda. E isso é uma coisa natural de quem estuda. Isso aí não tem não, afinal não.